E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, rapaziada. Pois é, tamo aí de novo. E hoje nós vamos preparar o nosso Satsuma pra Drift. Pois é, a gente tem o controlador de tração dele aí, né? Onde a gente tem a possibilidade de trocar as trações pra AWD, FWD... FWD, se eu não me engano? Ou AWD... Deixa eu dar uma olhadinha aqui que agora eu me perdi, né? Vamos ver... A gente pode jogar pra FWD, RWD e AWD. Ou seja, dianteira, traseira ou nas quatro rodas. Pois é, muito massa esse negócio de adaptar a tração pra que eu quero. E como agora a gente tem tração traseira, nós vamos bombar esse carro pro Drift um pouco. Vamos meter ele e tentar fazer um Drift nele. Lógico, né? Que o carburador que eu vou colocar não vai dar muito certo. É o carburador de corrida, mas não tem potência pra isso. Então nós vamos dar uma incrementada com o Turbão. Pois é, nós vamos instalar um novo Turbo nele, já que a gente tá botando um carburador de corrida. Agora, com esse carburador de corrida, nós temos a possibilidade de botar o Turbo nesse cara. Eita, já desprendeu tudo junto. Beleza. Vou deixar aqui debaixo da escada esse carburadorzinho aqui. Que eu vou precisar dele pra passar na inspeção, né? Não sei qual é a moral de ter que ficar fazendo inspeção atrás de inspeção nesse jogo. Mas tudo bem. A gente dá um jeito, né? Isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, se vocês estão gostando do canal, galera, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí. Muito importante fazer a nossa comunidade crescer. Beleza? Galera, é importantíssimo que vocês deixem aquele dedãozão no like. O dedão no like ajuda muito nos engajamentos. E o canal precisa de bastante engajamentos aí, galera. Então já vai deixando aquele dedãozão no like pra dar aquela força, aquele apoio aí. Fechou? E a gente continuar a crescer e desenvolvendo o canal. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações, mano. Pra quando sair os vídeos novos, vocês serem notificados. E aí poderem assistir e se divertirem. Vamos terminar isso aqui de uma vez. Que eu não sei porque que eu não consegui instalar agora o meu coletor. Será que o meu coletor não instalou? Vou pegar e tentar de novo aqui, mas... Será que tem alguma coisa errada aqui? Não tá querendo instalar o coletor, ó. Bom. De qualquer jeito, a gente pode pegar e levar o nosso coletor lá pra oficina. E isso aqui, nós já vamos pegar agora. Vamos instalar e já vamos regular. Isso aqui é barbada. Isso aqui a gente regula andando. Isso aqui eu não quero mais ver na minha frente. Cadê? Chavezinha 5. Aí. Fecha aí. Já pega aqui. Ok. Vamos entrar já lá certinho. Ah, deixa eu comprar... Um óleo. Ou melhor, só uma tinta. Óleo eu tenho lá no mecânico. Só uma tinta branca. Eu quero pintar os pneuzão de branco. Beleza, vambora. Vambora pintar aqui lá de branco. Vai ficar muito legal. Ai, abre essa porta aí, Gil. Agora pra ligar isso aqui vai ser ruim. Porque a primeira a pegar... Deixa aí. Primeira pegada do escapamento... Do escapamento. Do novo carburador. É muito ruim. Demora pra injetar o combustível e fazer o que necessito. Bah! É treta. Ah, pegou. Diretão é barulhento, né? Mas tudo bem. Vamos parafusar aí. Tá feito. Cadê? Vamos entrar no modo de direção. Aqui tá legal. Fechou? Ok. Vamos aqui. Tira o cinto. Tira o cinto não, né? Falta o cinto. Eita. E agora a gente regula os RPM que a gente quer andando mesmo. Vamos lá. Nossa, é... De cara ele já fica mais forte. Só de colocar o negócio assim, tá nem regulado. Ele já ficou mais forte. Tá, vamos desafogar. Beleza. E vamos embora. Vamos dar uma puxadinha nele aqui mesmo sem estar assim. Olha ele ali. Tá lá no verdinho? Será? Deixa eu diminuir bastante aqui. Tá, não. Eu quero... O cara, eu vou bater no... O negócio do... Será que ele tá acendendo a luzinha ali? Vamos ver. Se acender no set, tá ótimo. Depois do set, pode explodir o motor. Vamos ver. Um pouquinho acima. Pegou no set e acendeu. Tá, no set tá ótimo. Beleza. Eita, que tamo andando bem, velho. Nem sequer regulei o negócio e o carro tá andando bem. Tá ótimo. Boa. O pessoal não tá esperando não, hein. Carrinho desregulado, tamo andando. Isso aí. Imagina com o turbo instalado agora, né? Aí nós vamos cortar de giro. Feito louco. Então, bora lá. Pegamos aí no nosso queridíssimo. Vamos botar o carro... Na rampa aqui. Pra gente poder... Erguer ele e fazer a instalação do nosso escapamento. Eu acho que ele ficou todo errado, na real. É, ficou todo errado. Mas não dá nada não. A gente empurra e arruma. Nossa, bem errado. Vamos botar pra empurrar ele aqui. Empurra aí, tio. Nem vá. Ué, ué, ué. Aí. Tá ótimo. E agora a gente consegue... Arrumar o nosso escape aí que tava todo... Tudo errado, na real, né? Só que eu não sei porque que ele não deixou eu colocar o meu... O meu coletor, velho. Não sei porque que ele não deixou eu botar o coletor. O que é que ele vai deixar eu pegar o coletor pra colocar agora? Acho que não, né? Deixa eu ver. Pega o coletor aí. Coletor. Assento. Opa, coletor de aço. Peguei. Vamos ver se eu consigo botar ele por aqui por baixo, então, né? É, ele não tá aceitando o coletor. Vamos fazer o seguinte. Botar o coletor lá fora, caso ele feche aqui depois. Vamos fazer o resto das instalações aqui, né? Porque o carro barulhento assim não me agrada. Não sei vocês, mas eu não gosto muito, não. Se fosse um barulho mais... Opa. Aí. Vamos parafusar. Aqui é o parafuso. Pera, tem quantos parafusados aqui, velho? Tá, primeiro esse aqui, o sete. Pegou de parafuso aqui. Sete, parafuso, sete. Sete, 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 sete. Aí. Cadê o parafusinho aqui? Beleza. Já vamos botar o escapamentinho. Muito importante. Beleza, que eu acho que esse aqui também é o sete. Fechou. Cara, esse aqui é o onze, velho. Vou pegar o onze ali para parafusar o tanque. O tanque vai começar a vazar? Completamente desparafusado, porque eu estou vendo. Ah, não. Está parafusado, sim. Ué. Que susto que eu tomei. Olhando aqui, não parecia que está parafusado. Tem que estar bem ferrado. Eita, maluco. O susto me pegou aqui, velho. Ó. Eu consegui colocar... Ah. Talvez ele esteja com um bug nisso. Vamos dar uma olhada aqui. Mas esse aqui se viu bug, ó. Que esteja dando. Qual será que é o tamanho ali naquilo dali? Tentar com nove. Acho que deve ser nove. Ó lá. Foi esse o parafuso mesmo? Não. Não é aquele parafuso lá, não. O parafuso é lateral lá. O parafuso é esse, mano. Ah, agora eu achei. Sete. É o sete, é o sete, é o sete, é o sete, é o sete. Sete. Agora eu localizei. Tá. Tá sim. E aqui tá sim. Agora pode ser que ele deixe colocar. Vamos ver. Vamos testar. Pode ser que tenha sido esse problema. Ele não estava... Mostrando que os parafusos estavam frouxos. Pode ser. Se agora ele coloca o coletor. E... Então coloco o coletor. Não era esse que ele estava mostrando o problema, não. Que coisa, rapaziada. Não consigo botar meu coletor. Vou deixar o coletor lá fora. Tem jeito, não. Vamos deixar o coletor aqui. Vamos comprar as coisas que eu preciso aqui do turbo. Eu vou botar o... Cara, eu não sei se eu boto... O turbo grande nele. Ou deixo o pequeno. Bem que o grande eu acho que... Vai ser melhor nele. Vamos comprar o grande de uma vez? Tá. Nossa, custa oito quanto, hein? Carinha bagulho. Mais isso aqui. Mais isso aqui. Mais isso aqui. Tá. Rapaz, comprei tudo que deu. Azar. Ah, não. Isso aqui não... Esse aqui, né? Peraí. Agora deixa eu lembrar qual é qual. É... Se eu não me engano, esse aqui é o duplo. O que eu estou usando é o duplo. Oxi, agora eu realmente não lembro qual é que eu compro. Ah, mas eu acho que é esse sim. Esse motor... Não posso fazer nada. Tá. Nossa. Voou tudo pra tudo quanto é lado aqui. Eu vou fazer as instalações. Estou aqui fora. Pegar tudo e levar ali pra fora. Ah, aqui ó. Tem outro coletor que eu tenho que colocar, na real. Não é nem o coletor que tá lá. Ah, agora vai ficar barulhento, bicho. Ah, deixar tudo aqui fora. Caso o mecânico feche. Sempre parando pro caso do mecânico fechar, né? Ah, que aconteça. Como eu comprei o outro turbo que é gigante, eu não vou buscar o outro pequeno aqui não, por enquanto, hein? Vou usar o grandão mesmo, azar. A não ser que eu seja obrigado a buscar pra poder instalar o bagulho, né? Tem outros 500 aqui. Não tem mais nada, né? Não tem mais nada aqui pela lojinha do cara aqui no chão. Pelo visto, não. Ah, aqui ó. Olha aqui, tá todos os turbão aqui. Olha o rapaziada. Turbão funcionando. Vocês podem ver aí, o bicho agora tá nervoso. Tive alguns problemas aí pra fazer ele funcionar. Porque eu perdi uma pecinha, tive que resetar o mod. Mas enfim, agora o bichinho tá bombando. Agora nós já podemos brincar com o nosso carro aí. E meter ele pro drift, que é o que a gente queria, né? Detalhe, eu vou trocar as rodas, né? Vou botar as rodas... Essas outras rodas que eu tenho aqui. Mas antes, vamos dar uma pintada nelas de branco. Deixar elas bem brancas. E vai ficar bacana. Vamos ver como é que fica. Mudou foi nada. Achei que teria mudado alguma coisa. Mas não mudou nada. Olha que porcaria. Tchau, Patti. Fica aí. Tá, beleza. Sem problema. Se não mudou, não mudou, né? Bom, eu ainda tenho que regular o motor. O motor não tá regulado. Cara, eu acho que eu vou fazer drift. Vai ser com essas rodas slick aqui mesmo. Não vai ser com esses pneus slick aqui. Vou deixar essas aí pra outra hora. Vou deixar assim o capô. O capô deve estar aqui dentro, né? Deixa eu dar uma olhada. Tá, o capô tá aqui dentro. Junto com essa outra parte aí que eu não sei nem o que é. Eita, não pegou. Vamos deixar o capô aí. Vamos deixar o capô aí. Eu não vou usar o capô agora, não. Vamos fazer o motor esquentar e vamos regular. É, se bem que a regulagem dele tá boa. Pera, deixa eu ver. Aham. A regulagem do motor tá ótima, na verdade. Não tá ruim, não. Olha ali. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos pra um lugarzinho pra fazer um drift, então, né? Meteu o terror com o nosso carro turbo. Se não quebrar o motor, né? Não sei nem o quanto tá de pressão isso. Nós vamos descobrir, vai ser andando. Ó, ó, ó. Eita. Tomara que não dê ruim com o carro. Acho que não vai. Se bem que aqui na estrada de terra... É que não é bom abusar, não, né? Vamos na boa, sem abusar. Porque você já viu o que acontece quando a gente abusa, né? A gente abusa na estrada de terra, é... É tilt, é ruim. Vamos botar na tração traseira. A gente vai fazer um arrancadão de tração traseira. A dianteira a gente canta de qualquer jeito. Ok. Já vimos o que que acontece, né? Deixa eu ativar a câmera Z do volante aqui. Olha a urbanidade, quase se matamos. Tá vendo ninguém aqui, né? Tá. E não tá vendo ninguém daqui também não, né? Tá. Ok. Vamos fazer uma arrancadinha aqui, ó. É, ele não distracionou muito porque o turbo tá meio... Tá meio fraco, tá dando... Nossa. Deixa eu ativar, hein? Não, o turbo tá vindo com um e meio de pressão. Ó. Também quando sobe a pressão, sobe com tudo, né? Ué. Gata, filho? Ué, o que aconteceu? Não tô entendendo. Tô sem a quinta marcha, será? Será que eu tô sem a quinta? Ih, rapaz. Tô sem a quinta marcha. Aí não dá certo não, hein? Fala sério. Sem a quinta? Puts, agora eu tava precisando da quinta. O carro parou de cortar giro. Parou de cortar giro. O carro ficou cortando giro o tempo todo. Vamos entrar aqui pra dar uma boa olhada nisso. Aí. Deixa eu ver agora esse negócio da marcha. Pera aí, rapaziada. Agora eu botei o marcadorzinho de marcha ali. Então nós temos quinta, nós temos sexta. Agora tá tranquilo. Agora é o seguinte, né? Vamos dar uma calibrada nesse turbo. Com pressão máxima. E ver se esse carro vai aguentar. Ou se a gente vai se matar. Então vai estourar o carro. Vamos botar a pressão total. Dois quilos e meio de pressão. É ou agora a gente explode ou agora a gente fica bem. Não, pera aí. Dois quilos eu acho que tá... Eu acho que nós vamos explodir o carro, hein? Vou deixar dois quilos de pressão. Eita. Não vai sobrar muita coisa esse motor. É agora ou nunca. Botar o cinto aí, né? Porque vocês já viram. O acidente tá previsto. Ah. Não sei como é que vai ser essa situação, hein? Eu tô achando que... Nós vamos ferrar com o motor. Pega aí. Eita. Vai lá. Nós vamos conseguir fazer drift aí? Bom, se for fazer drift tem que ser de terceira, né? Você vai ver o freio de mão. Aí, aí, aí. O freio de mão travou com tudo. Aí não rolou, né? Cara, a terceira tem que vir com mais pressão, velho. Eita, aqui é apertado demais, hein? Aqui, olha aí. Ei, ei, ei. Não, não, não. Aqui não dá. Aqui não. Aí não deu certo, não. Cara, a segundinha não tá indo muito bom, não, hein? Precisava regular melhor isso aqui. Vamos ver. Ih, é mais difícil do que parece. Pô, esses pneus aqui que são muito chiclete. Não tá me dando muito certo, não, hein? Cara, nós temos de tração traseira, velho. Tração traseira e o carro vem, ó. Olha só. Nossa. Por que que eu me arrebentei aqui, mano? Perdi o escape. Nossa, perdi o escape e amassei a lateral toda do carro. Eita. Acho que eu vou parar de tentar fazer o drift. Não, 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 não tá rolando. Não tá rolando mesmo. Ei. Não, não, não foi muito feliz. Eu vou ter que preparar esse carro melhor. Bom. De qualquer jeito, pelo menos o carro tá forte. Ah, quer saber de uma coisa? Vou meter dois quilos e meio de pressão aqui. Vamos ver o que vai rolar nesse motor. Dois quilos e meio de pressão. Agora vai explodir tudo. Vai soltar pistão pra tudo quanto é lado. Quero nem ver. Bota aí. Vamos botar no... No 4x4. Tô com o escape aqui dentro? Botei o escape aqui dentro? Não lembro. Não lembro se eu botei o escape aqui. Acho que botei, né? É, botei. Botei. O escape tá aqui dentro. Nossa senhora. Distracionou. Cara, é muita força, velho. Ui. Caramba. Ainda bem que eu tô com uns slicks, mano. Porque senão eu já teria me matado. Vambora. Olha só. É muita força. Nossa, velho. Nossa, mano. É muita pressão. Tá rovendo demais aí. Se não fosse pelo dos pneus que eu tô usando aqui, a gente estaria ferrado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá dando perdido, tá dando perdido, tá dando perdido. Vai. Nossa. Quanto é que a gente tá andando, será, mano? Olha só. Cara, eu vou esticar mais essa marcha. Ah, não esticou mais o que eu queria. Opa. Tá. Vai com calma aí. Cara, botar uns 10 mil RPM nesse carro aqui, velho. Vai ser bruto o troço. Olha só. Puxou na cisa e trancou de giro. Nossa senhora. Não tá nem acendendo ali. Peraí que eu vou abaixar um pouco. Aí. Não, 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 não. Me perdi total. Dancei. Acabou com o carro. É. Não sobrou. Perdi a roda do carro, velho. Não sobrou. Foi nada do bicho. Caraca. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem o like e as suas notificações. Valeu e até o próximo.